Oi pessoal, tudo aí com vocês? Aqui quem fala é o nome do canal das suas games, vocês aqui com mais vídeos de Fortnite. Hoje passamos aquele desafio, lembram? Então hoje a gente irá comprar essa skin aqui, mano, muito top, então bora lá. A gente tem 1.600 C-Punks pra gastar e eu irei gastar 1.500 C-Punks. Na skin 9 é a skin mais nova, essa e a skin mais nova. Ela é uma das skins novas de Páscoa e essa também é nova, mas eu não sei se é de Páscoa. Então eu quero ter essa skin de Páscoa, ainda mais porque eu quero ter uma skin de Páscoa e eu quero uma skin nova também. Então bora lá comprar essa skin nova de Páscoa, que é o Chocoelinho. O Chocoelho. Bora lá galera, comprar itens em 3, em 2 e em 1 e comprar mais. Consegui um excesso de skin, mano. A skin do Coelho. 1.500 V-Bucks. Mano, essa skin é muito top. Mas bom pessoal, sei que eu quero ir ao time mais. Quem gostou, como é o LexCraft no canal. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui, tchau pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.